é isso aí pessoal a aventura continua e não deixe de se inscrever dá o like para nós ative notificações comente apolar o dedo olha apolar o dedo que eu quero ver bombar mesmo eu quero ver o canal para passar de um milhão não é ficar montado em cima de 500 e passar até para arrombar mesmo e diga se não é lindo este lugar lindo 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 a gente acredita que nós estamos mostrando assim detalhado né muitos muitos turistas vem por aqui mas não mostra detalhado como o canal aventura sobre as águas está mostrando hoje eu tive o prazer e o privilégio de conhecer Pedro Irã pessoalmente beleza vamos lá ó chegamos agora aqui na ponte do Pedro altura cinquenta e quatro metros comprimento cinquenta e três dez pessoas por vez e desistiu é tá bom vamos lá vamos lá vamos é emocionante mesmo é agora Bora ver galera de Deus essa ponte do Pedro aqui é loucura meu pai amado meu Deus do céu a ponte balança todas eu tô com medo agora eu vou até o final a maridão olhou para baixo ficou com medo vai para baixo para ele chegar ao final meu pai amado que foi mãe não é deixa eu passar e lá que foi não vai lá não eu tô passada chocada meu Deus Jesus meu Deus do céu que é altura pai amado o menino meu Deus do céu, eu vou voltar vai embora vai aí o cara com medo não não, para de medo não, para de medo bora, bora, bora pessoal, eu tenho medo de passar aqui porque ela balança um pouquinho sabe vai embora Arthur vai aí o cara com medo não não, para de medo bora, bora olha o Arthur com medo voltando não, depois eu vou seguir em frente segura bebê ai bora lá, bora lá o pessoal voltou com medo galera, ó mostra aí a profundidade só eu para cá uau, olha a altura galera meu Deus olha a altura que é isso aqui galera, ó a ponte do Pedro não é do Pedro não essa daqui é do medo porque é azul vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá acho que não tem nem uma pedra aqui bamba não ihuuu gente eu vou atravessar eu tô com medo mas eu tô pra me cagar mas eu vou conseguir atravessar esse negócio aqui o maluco é brabo pai amado, Jesus amado pensa na altura galera pensa na altura meu Deus do céu é 54 metros de altura e 53 de comprimento vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir aqui meu Deus do céu eu acho que tava suando aqui mas eu tô conseguindo eu tô conseguindo eu tô conseguindo o que você achou da ponte móvel o que você achou da ponte móvel não, fiquei com medo com medo? claro as duas aclamedrosas voltando de paulânia e marinal duas horas depois duas horas depois é isso aí pessoal a aventura continua a aventura continua a galera só curtindo aqui a pedra caída não é verdade? deixa seu like inscreva no canal ative o sininho de notificações é isso aí a matéria continua é isso aí pessoal aqui nós estamos finalizando nosso passeio querendo agradecer aqui o nosso guia turista o nosso amigo, seu presente aí amigo pra nós meu nome é Anderson, sou o guia aqui do complexo turístico Pedra Caída foi um prazer estar acompanhando vocês até o santuário, ponte do Pedro também aqui esse ponte maravilhoso que dá de ver a altura dos canyons, né? dos paredões bem interessante espero que vocês tenham gostado, viu? isso aí, a gente agradece, viu? obrigadão, muito lindo aqui, ó é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, estamos finalizando não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar o joinha, o like comente, compartilhe, torce por esse canal é isso aí pessoal, não esqueça de deixar o like, a galera tá assistindo e não tá deixando o like o like ajuda a gente bastante, viu? deixa o like aí pra nós, valeu! e agora depois de muito trabalho, né? o diretor tá descansando um pouco aqui, né? nossa rede top a galera tem vida mais barata, só que não presta nada que tal? oi, camarada o diretor do canal Aventura Sobre Os Águas aí descansando um pouco, né? é isso aí galera, é muito lindo aqui, viu? é isso aí é isso aí é isso aí Obrigado.